Policiais militares davam apoio a uma blitz da lei seca. O motorista abordado admite que bebeu. Três policiais militares estavam na abordagem. Os cabos Carlos Henrique Braga Mello e Marjorie Luciano Corrêa Vieira e o soldado Edson Antunes Jorge. Durante a abordagem, a imagem da câmera corporal que era usada pelo cabo Carlos Henrique Braga simplesmente some. Depois, os outros dois PMs também ficam sem o equipamento. Segundo o Ministério Público e a própria Polícia Militar, eles retiraram a câmera para praticar um crime sem serem filmados. Cobrar propina. Minutos depois, um dos policiais já está novamente usando a câmera. E é possível ver o motorista indo embora. Logo depois, uma nova abordagem. Desta vez, o condutor está com o documento do carro atrasado, CNH vencida e sem placa dianteira. Mais uma vez, o cabo Braga retira a câmera. Mas o equipamento, que estava com o outro policial, registra o diálogo entre eles. Cabo Marjorie se aproxima novamente do veículo e aperta a mão do motorista, que é liberado. Os policiais seguiram abordando outros motoristas e, em alguns momentos, retirando a câmera corporal. Ainda assim, um dos equipamentos registrou um PM contando dinheiro dentro da viatura. Já passava da meia-noite, quando o capitão, que estava na Blitz, se aproxima dos policiais e diz que há denúncia de vítimas de extorsão. Rapaziada, a gente está com a seguinte situação ali. Eu ia até nem falar com vocês aí. Tem três vítimas ali dizendo que vocês extorquiram eles em 300 reais. Então, assim, a gente ia conduzir direto a orientação aqui do comando. Conversa com os policiais, pergunta dos policiais. Eu falei, os policiais estão com câmera. Então, assim, vocês abordaram aquele pessoal que está ali no carro, vocês fizeram alguma coisa de errado. O que é que não dizem qual é a pessoa? Não, não tem muita gente. Então tá bom. Mas de errado, como assim, senhor? Aqui é Charlie 27, para lá. Posso falar com o senhor? Primeiro, o cabo Braga diz que o condutor tentou oferecer dinheiro a ele. Pegou alguma pessoa que ofereceu 300 reais, senhor. Mas depois quer tentar resolver a situação. devolvendo o dinheiro da propina. Então, assim, cara, vocês vão ser conduzidos e a câmera vai falar, entendeu? Tem alguma coisa para passar? Tem como resolver isso aqui antes, não? Resolvi? Eu não posso até devolver. O quê? Eu posso até devolver o dinheiro que a gente falou. Guerreiro, olha só. O senhor está com a câmera fazendo a serviço da lei C. É assim. Tá? Os três policiais foram levados para a delegacia de Polícia Judiciária Militar. Tchau. 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 Tchau.